Música Uma das coisas mais famosas de se fazer em Bangkok são os floating markets Quando visitar a cidade, planeje ir a um nos fins de semana Pois é quando se tem mais opções abertas e alguns inclusive só abrem aos sábados e domingos Como Klonglat Mayong, que fica a cerca de 14 quilômetros do centro de Bangkok É um mercado menos turístico e conhecido pela variedade e qualidade de comida Agora procurando uma coisa para comer, tem muita opção Tem uns preços na barra, na prasa, tem umas coisas bonitas Costelinha, é difícil entender o que são as coisas, mas a gente vai testar, né amor? A gente vai, a gente vai comer alguma coisa Na maioria das tendas não se fala muito inglês, mas em algumas dá para encontrar algo escrito nas plaquinhas Mas de qualquer forma, acaba sendo muito divertido e uma experiência muito legal Algumas comidas descobrimos só depois do que era, como a Sweet Shell, que é uma massinha doce frita E o Khao Lam, uma espécie de arroz doce com leite de coco cozido dentro do bambu Nossa, mó bom, hein? Nossa, deveria ser maior, né? Agora é tudo bom aqui Agora vamos conhecer os canais que fazem o verdadeiro mercado flutuante Aqui a gente passa embaixo da ponte Além dos produtores locais, que usam a vasta rede de canais da região para vender seus produtos diretamente às pessoas Também existem os passeios Agora a gente vai fazer o passeio de barco Tem duas opções aqui nesse que a gente viu Tem o que faz um outro float market Uma fazenda de orquídea E a gente escolheu um old Thai style house Para ver um estilo de casa antigo tailandês E olha aqui a gente que encontrou O Fred é meu amigo da época da escola E a gente já tinha encontrado com ele e os pais lá em Ubud, na Indonésia Onde fizemos um day trip pelos templos Você pode conferir esse vídeo com as dicas de lá clicando aqui em cima Essa parte tem que ficar sentado aqui porque a gente não pode estar mais alto que o Buda Eu estava gravando e me mandou sentar Ah esse aqui é o Buda Ah esse tem que ficar sentado Já é de praxe, você tem que tirar o tênis na hora que você entra Tem muito mais a coisa a ver com o espiritual do que o físico Esse aqui é o rei da época Porque a casa é como se fosse antiga Mas ele morreu um ano passado Não há tanto tempo também O filho dele que está hoje no reinado O cara do barco saiu com o barco Não sei pra onde ele foi O povo da casa manda a gente continuar andando A gente não sabe pra onde vai não Vamos voltar, vamos ver se a gente encontra o resto das pessoas A gente passou na frente de uma casa Uma tiazinha que mandou entrar na casa dela A gente entrou E saiu Porque tinha café e esses negócios O cara queria que a gente comprasse Se a gente não comprou ficou meio bravo eu acho Mandou o que é esse caminho aqui Não deixa a gente passar pra lá O barco vai estar lá Obrigado Tipo, você vai Se gostou do vídeo Deixa o like aqui embaixo pra ajudar o canal E se inscreva pra ver mais dicas de viagem E se inscreva no canal 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 Tchau, tchau.